Vizinho, você é por aqui? É, sou eu. Ah, engraçado, né? Você sabe exatamente a hora que eu tô saindo do banho. É sorte. Ou eu posso estar te vigiando. Mas vamos ficar com a sorte mesmo, né? O que você quer dessa vez? Falar com o seu marido. Tá aqui não, tá trabalhando. No meio da semana, no horário comercial e ele no serviço? Quem diria? Coincidência, né? Não tá aqui não, tchau. Calma, 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 vizinha, calma. O que? O que você acha? Acho de quê? Vizinha, você é saco. Sei do quê, vizinho? Vizinha, abri a toalha. Não, 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 não. Você tá achando que vai me enganar de novo? Eu te enganar? Eu nunca fiz isso. Vizinho, você é enganado uma vez? Tudo bem, acontece, né? Duas vezes? É burrice, mas aconteceu. Mas três vezes, é, já é demais, né? Vizinha, recusar mil reais? É só abrir a toalha. Mil reais? Você tem a cara de pau de me oferecer mil reais? Tive o prejuízo da primeira vez. Tive o prejuízo da segunda vez. Você tinha que me oferecer no mínimo três mil reais. E olhe lá. Tá aí, três mil, eu pago. Três mil reais você paga? Três mil reais. Hum, aí já dá pra pensar no caso, né? Pera aí, você tá devendo meu marido? Não. Meu marido tá te devendo? Também não. Tem certeza? Absoluta. Então, eu abro a toalha e você me dá três mil? Isso, você topa? Eu topo. Então abre. Não, cadê o dinheiro? Aceita Pix? Que Pix? É dinheiro na mão, meu filho. Anda louco. Nossa, mesmo exigente. Então, três mil reais. Limpe. Deixa eu conferir que você é pilantra, hein? Tá rasgada essa nota. Tá bom, vai lá. Vizinha. O que? Você tá de roupa. O que que tem? Mas esse não foi o combinado. Vizinho, o combinado foi eu abrir a toalha e você me dá três mil reais. Se eu tô de roupa ou não, isso já é outra história, né? Ai, ai. Obrigada, tá? Tchau.